Música 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 Quando já tá aqui eu fiz um inguinal numa leoparda Inguinal? Fiz tudo, a viria dela eu depirava e deixei só o bigodinho Marrone, tô levando uma mão de penteio de onça pra você no Brasil É ótimo Se ele melhora mais a voz dele que deu pra cantar um monte de parabéns pra você Eu vou ligar pra dela, dela de manhã Apelido Dois Dedos Lapadinho Meioca e Pé de Câmara Arrego, Adelio Ele manda castelo Aquela casora dele vai tomar uma voz outra da Trans Express Inventar seu goi comendo pra cá Música Música Alô Alô, quem fala? Quem é? É Délio, é? É Ô Pé Délio, tudo bom? Tudo bom, meu filho Mãe é Délio de Manel, né? É, quem é? Pronto, é o seguinte, a senhora tá ocupada agora? Tô, por quê? Ô, quem tá falando aqui é o Gilberto, viu? Gilberto, quem é Gilberto? Gilberto da Trans Express De onde é o senhor? Eu sou daqui mesmo Daqui mesmo de onde? Daqui, é o seguinte, porque na verdade eu não nasci aqui Mas mãe dizia que eu era daqui Que era pro pessoal não pensar que eu tinha nascido muito longe Quem é o senhor? Quero saber quem é o senhor É o Gilberto Gilberto Sei da quem diabete Gilberto? Ô, ô, dona Adélia, é Gilberto É o seguinte, você deixou lá o assunto Tem um encomenda aqui da senhora Aí eu tô ligando pra senhora pra perguntar se a senhora sabia que essa encomenda tava aqui Não, não sei que encomenda é essa não, porque eu não tenho encomenda pra chegar Aí tem aqui numa das encomendas, que é o nome da senhora Mas que eu comecei a trabalhar agora, eu não sei ler direito Mas só pode ser daí, porque o nome que o rapaz me deu foi daí Não, por meu também não Ah, aí a gente procurou Délia, só tinha nessa rua aí, só tinha senhora Não tinha outra pessoa por nome de Délia Aí eu não sei, né? Não, eu também não sei não Mas a senhora não tava esperando nenhuma encomenda? Não Mas porque tem uma caixa aqui, grande, com encomenda e tem uma caixa também Eu acho que é da senhora Sei de quem é não, minha não é não Mas é da senhora não? Não Então tem alguma outra delas na sua rua? Uhum Ah, mas eu pensava que tava falando com dona Adélia Não, quem tá falando é ela mesmo, mas que eu não tenho essa encomenda não Mas é a senhora que é dona Adélia? Tô Então essa encomenda é da senhora? Não, não sei não, porque eu não tenho caixa pra chegar E por que que vieram essa caixa pra chegar com o nome da senhora aqui? E de onde é que vem essa caixa? De onde é? Não tem remetente não, né? Isso que eu tô dizendo Se tivesse o nome da pessoa que mandou, a gente já tinha enviado de volta Pois é, eu vou desligar que eu tô ocupado, não tenho informação pra dar sobre isso Mas preciso saber quem é pra eu poder enviar, tá entendendo? Mas eu não sei dizer Eu vou desligar, tá? Mas dona Adélia é o seguinte, essas encomendas já tá aqui, vai fazer 15 dias E a gente não tem como entregar porque não vem o endereço completo, serve o nome da pessoa que mandou E a gente tá ligando justamente pra senhora autorizar a gente abrir a caixa pra poder saber se é da senhora Não, eu não vou autorizar isso não, porque eu não sei de quem é e minha também não Mas tá conferindo aqui, o nome que tá aqui é o da senhora, dona Adélia, por que que a senhora não quer abrir? Não, mas eu não tenho essa encomenda pra chegar não Oh, dona Adélia, mas tá aqui, diz o nome da senhora, o endereço, o nome da caixa, qual é a cor da caixa E tem uma calçada na frente com um poste na rua da senhora, só pra dizer a senhora Não Mas tá sem encomenda na minha frente? Não Mas tem que saber quem é, a senhora chama aí os responsáveis pela caixa, por favor Eu não vou chamar ninguém, que aqui não tem ninguém responsável e responsável da caixa sou eu E essa encomenda não é minha não, bota pra onde quiser, que não é minha não Mas dona Adélia, eu só encomendo, eu vou dizer, dá pra outro lugar, eu posso fazer o meu emprego Pois é, mas eu não sei quem é o senhor, não sei de onde é o senhor Não é senhor Eu não tenho essa encomenda não, eu vou desligar que eu tô ocupada Meu trabalho na Transatpress, eu tô acabando de dizer, eu quero mandar a encomenda pra aí, a senhora fica com esse negócio todinho Mas eu, eu não sei de onde é o senhor, não sei quem é o senhor Ah, mas eu já disse, meu nome vai, meu nome é Gilberto, eu nasci aqui, eu sou o filho da minha mãe, o pai de mãe nasceu aqui também, que é meu avô Ah, pois eu não sei, não sei não Aí eu tô aqui na central da Transatpress, daí que vai ver essa encomenda porque é da senhora E que não é minha não, porque eu não tenho notícia nenhuma dessa encomenda Pois vamos fazer o seguinte, a senhora autorizar eu abro e vejo o que é que tem dentro Não vou autorizar não, que eu não sei de quem é não, que é minha não Mas dona Adélia, a gente não pode ficar com essa encomenda aqui Pois meu filho, pois eu não posso fazer nada Mas a senhora não quer gastar algum parente seu pra confirmar se eles não mandaram essa encomenda? Não, eu não tenho parente meu aqui Não é fora, não é aqui não, se encomenda veio de fora Pois é, mas que se não tem remetente, como é que eu vou saber? Mas dona Adélia, a sua caixa aqui vai encontrar ela rasgada, minha mulher É verdade